Salve pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo e eu estou aqui com Dragon Ball Legends Nesse vídeo vamos conhecer os personagens disponível aqui no jogo, vou entrar aqui no menu em Summon É nessa tela que a gente consegue adquirir novos personagens para o jogo Eu percebi que alguns dos personagens são rotativos aqui no jogo, vou entrar aqui em Features Character Esse aqui é o Super Saiyajin Goku, ele é novo e ele está aqui pelo evento, no dia 7 de junho ele vai ficar indisponível Ou seja, eu tenho até essa data para conseguir desbloquear ele Eu acredito que ele possa voltar mais na frente do jogo com experiência em outros jogos como o Yu-Gi-Oh! Do Will Links Sempre há essa rotatividade de personagens e eu acredito que seja da mesma forma Esse personagem ele é bem legal, é muito forte, ele se encaixa na categoria Sparking Que é digamos assim o grau mais alto dos personagens, nós temos Sparking, Extreme e Hero Eu já vou mostrar os outros para vocês Então um personagem para a gente jogar, nós temos o Super Saiyajin Goku, além do Goku normal que a gente já ganha Temos aqui o Vegeta, Sparking também, o Piccolo, também Sparking, todos esses que vocês vão ver até o presente momento é Sparking Paikohan E temos aqui também a Pan Outro detalhe que eu achei interessante é que aqui embaixo nós temos o tipo do nosso herói Ranged, Ranged, Defense, Melee e Support Outro personagem que está aqui no jogo, não está naquela lista é o Goku Sparking que faz a Jinkidama Ele é recompensa de evento, eu ainda não tenho um level para desbloquear ele Assim que eu conseguir eu trago ele aqui para o canal e faço um gameplay Essa daqui é a Z Powerlish com os heróis Sparking que eu acabei de mostrar para vocês E logo abaixo nós temos aqui os Extremes O Goku, Taupai Pai, Tenshinhan, Chaos, Hadith, Nappa E depois segue a lista com os Heros Goku, Gohan, Kuririn, Saibaman, Vegeta Soldados Arbon e Soldado Dodori, os braços direitos do Frieza Gordo, Botter, Hikun e Iz Soldados da Força Especial Ginyu O Diaco, o Frieza na sua primeira forma Piccolo, Hadith, todos eles sendo o Hero e o Nappa Aqui temos o Yantia, de novo o Tenshinhan e o Chaos A gente pode observar o seguinte, nós temos aqui um Tenshinhan Hero E depois nós temos ele aqui em cima novamente, quer ver? Ó, como Extreme Ele mais fraco e depois mais forte Aqui temos o Goku, ó, Hero E depois temos ele Extreme É como se fosse assim, quando o Goku É, tá bem no comecinho, sei lá, quando ele enfrenta o Hadith E sei lá, aqui como se ele fosse enfrentar o Vegeta, né? Tô usando o anime como comparação de grau de evolução dele Dentro do anime, mas aqui no jogo Então eu fiquei observando, não sei se eu estou errado Estou começando agora, mas me fez pensar o seguinte Que a gente já entra com ele na forma definitiva na luta, né? Se a gente tiver ele Super Saiyajin A gente joga com ele em Super Saiyajin Se a gente tiver ele na forma normal É assim que a gente usa ele na luta Tipo, não tem como transformar ele durante a luta Tipo, você tá usando ele normal Depois transformar ele em Super Saiyajin dentro da luta Eu não sei Eu acho que seria legal se tivesse como, né? Talvez eu esteja errado Mas a forma como o jogo me mostra eles aqui Pelo menos no começo Me faz pensar isso Voltando aqui para os personagens Conhecemos um pouquinho de cada Como o Goku Super Saiyajin Ele está aqui em evento, ó E termina no dia 7 de junho Eu acredito que vai entrar outro personagem no lugar Eu vou abrir aqui No Single Summon Eu vou tentar aqui algumas vezes com vocês Até porque eu tenho poucos ainda personagens Vamos ver se a gente dá sorte E ganha ele aqui Eu acho que seria bem legal Geralmente eu não tenho tanta sorte com essas coisas Olha só Olha só, aqui vai ter uma animação O Goku vai batalhar contra o Freeza Agora a gente vai fazer um Kamehameha Eu deixei o áudio com a voz Do Japão mesmo Achei que ficou bem legal Bom, deu um empate Eu ganhei o Rikun Acredito que seja o mesmo que eu já tinha Limite Break Sim, era isso mesmo Eu já tinha um Aí eu peguei ele de novo Aí quando a gente pega repetido O nosso personagem ganha mais poder Vamos aqui de novo Vamos tentar mais uma vez Nós vamos rever a mesma batalha Sempre que a gente for comprar um novo personagem Vamos lá Vamos puxar aqui e fazer o Kamehameha Iiii Kamehame Aí Nossa A bola do Freeza veio com tudo pra cima de mim O Freeza venceu essa batalha Bom, eu ganhei o Napa O Napa também Ele é Ué, cadê ele? Ué Bugou Ele não apareceu dessa vez Mas eu ganhei o Napa Beleza Será que o Freeza ganhou de novo? Nossa Ah, esse é o Freeza na primeira forma Esse Freeza a gente já ganha ele de graça no jogo Como eu ganhei ele Eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Hikun Quer ver? Olha só Ele subiu de... De poder, vamos dizer assim Aí, ó Power Level dele Subiu Tem aqui os Status Up The Tail Mas eu não vou ler isso não Vamos pra frente O foco desse vídeo é Por enquanto é só os personagens Agora apareceu ali no fundo Uma nave de Sayajin Como se ela estivesse chegando no planeta de Namekusei Vamos lá Dessa vez deu empate Eu não ganhei nenhuma do Freeza Esse Freeza tá muito forte Nossa, outro Freeza Tirei outro Freeza O único personagem novo que veio pra mim É que eu ganhei mais 100 de poder Deixa eu ver Eu tenho 3.164 gemas Vamos mais uma vez Novamente a nave de Sayajin Vamos ver se essa luta a gente consegue vencer Nossa, perdi Esse Freeza tá muito forte Aqui eu ganhei o Vegeta Hero Ainda tem ele na forma Extreme Mas beleza Ele é novo Eu não tinha Né Tá bom Pelo menos o Vegeta tá bom Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De ver aí os personagens do jogo Não tive sorte em pegar o Goku Super Sayajin Vou jogar aqui o PVE Vou subir de level ainda Vamos ver o que acontece Se eu der sorte e pegar ele mais pra frente Eu trago ele aqui pro canal Faço uma gameplay brincando com ele Mas eu vou ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva Seja bem-vindo Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve